Eu acredito que é muito importante que a gente preste contas para a população de como está o nosso trabalho aqui na Câmara Legislativa. Apesar de a gente desenvolver diversos projetos para aproximar as pessoas do nosso mandato, muitas pessoas ainda não têm esse contato. E eu quero diminuir essa distância, estar próxima do povo e fazer política com e para as pessoas. Esse é o objetivo dessa prestação de contas, o agradecimento, mostrar serviço e também ouvir as demandas para o nosso trabalho de 2022.